Olá, nossa aula de hoje é Língua Portuguesa e a gente vai falar sobre gênero textual. Eu vou falar para vocês hoje um gênero textual bem conhecido. Anedotas, também é conhecido como piada, mas a gente tem outros que a gente já até escutou, como rima, poemas, poesias. As anedotas, que são também conhecidas como piada, é uma história curta que tem como objetivo divertir o leitor ou o ouvinte. Quem é o leitor? O leitor é quem vai contar piada e o ouvinte é quem vai escutar. No caso aqui, eu vou ser o leitor que vou contar para vocês e vocês vão ser o ouvinte que vão escutar. Geralmente, o vírus é provocado com um sinal inesperado. Quando eu falo que o vírus é provocado com um sinal inesperado é o quê? Porque assim, quando a gente lê o livro, a gente lê o livro e a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser o sinal. Já na piada não, porque a gente pode começar uma piada alegre e a gente não sabe como é que vai ser o sinal dessa piada. Eu trouxe aqui duas para vocês. Uma do menino e a outra do elefante e a comida. Eu vou primeiro ler para vocês a do menino. A mãe estava sentada na porta da casa, conversando com as amigas. Aí passa o filho de bicicleta a toda a velocidade e grita. Mamãe, agora eu vou tirar as pernas do pedal da bicicleta. Olha, mamãe, sem as pernas. Ele passa sem as pernas. Depois de um tempinho, olha ele de novo, passando de bicicleta e olha para a mãe de novo e diz. Agora eu vou tirar as mãos. Mais um pouco, volta a passar toda alegre. Olha para a mãe, sem as pernas, sem as mãos. Mais um tempinho e lá vem ele de novo. E diz assim, mamãe tem os dentes. O que foi que aconteceu nessa piada? Ele caiu e quebrou os dentes. Eu tenho outra para vocês. O elefante e a formiga. Um elefante e uma formiga caminhavam pelo deserto com passos fios. O elefante no seu pique, bum, 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 bum. E a formiga no seu bicho, pim, 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 pim. O elefante, bum, 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 bum. A formiga, pim, 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 pim. Uma hora a formiga olha para trás e dá uma risada e diz. Elefante, o que foi? Você não acredita na poeira que a gente levantou. Vocês viram a diferença de uma para a outra, né? Uma era mais divertida e a outra foi mais assim, só mesmo a pontuação. Só que eu falei para vocês que a nevante está dentro da língua portuguesa. E hoje eu vou falar para vocês também do sinal de pontuação. O que são sinais de pontuação? São recursos de linguagem empregados na língua escrita que desempenham a função de pontuar. O que é pontuar eu vou usar os pontos, né? A pontuação. Os sinais de pontuação tem um papel muito importante na escrita. de uma frase para dar ritmo, entonação e pausa. Vocês observam que na maioria das frases quando eu falo uma frase, eu falo uma frase ligeira, mas sempre vai ter pontuação, ou uma viva, ou ponto de exclamação, ou ponto final. Na escrita porém, tem um sinal de pontuação que garante a coesão e a coerência interna dos textos. Você já pensou eu colocar um texto para vocês, como esse aqui que eu coloquei, do menino que eu escrevi. Nenhum, tem vários tipos de pontuação. Você coloca ele sem pontuação, será que ele vai ter um sentido? Lógico que não. Aí você me pergunta, professora, o que é coesão? Coesão é conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. O que é coerência? É o conjunto de ideias que apresentam nervos, nervos e informação. Só resumindo o que é coesão e coerência. Porque assim, esse assunto vocês vão ver mais na frente, mas só para resumir para vocês o que é coesão e coerência. Quando a gente tem um texto ou uma frase, que a gente começa com um assunto, a gente tem que terminar ele. Quando isso não acontece, eu não tive nem coesão nem coerência. Então coesão e coerência é a ligação e a conexão entre aquela frase e aquele texto para dar um sentido. Eu vou mostrar para vocês agora alguns sinais de pontuação que a gente tem dentro da língua portuguesa no ensinar de pontuação. O ponto final. O ponto final é exato para mostrar que terminou de escrever uma frase ou um pensamento. Vocês lembram que naquela aula passada quando eu falei de frases, da afirmativa e negativa geralmente no sinal das frases que afirmava algo ou que negava algo, sempre usavam o ponto final. Então é sinal que indica que aquela frase terminou. Já aqui no sinal de interrogação, que eu falei para vocês também das frases interrogativas, indica uma pergunta. É o que eu vou perguntar. Por exemplo, o que? Estou perguntando o que vai acontecer. Onde? Onde vai acontecer? O que do acontecimento? Quem? Quando e como? Qual o seu nome? Eu estou fazendo o que? Uma pergunta. Se eu perguntar para alguém assim para vocês. Qual a sua idade? Eu estou fazendo uma pergunta. Se eu perguntar assim para você. Onde você vai passear no sábado? Outra pergunta. Então a gente vai usar o sinal de interrogação. Interrogação. Geralmente nas frases interrogativas. Já lá. O sinal de exclamação é usado em frases exclamativas. Que foi o que eu falei para vocês naquela outra aula. Para indicar admiração, espanto, alegria e advertência. Vim aqui nessa frase. Que belo sapato. Eu fiz uma pergunta também. E eu admirei que o sapato dele também é belo. Se eu falar para vocês. Que dia lindo. Eu estou também me admirando do dia. Outro sinal também é dois. Outro tipo de sinal de conclamação também é os dois pontos. Os dois pontos geralmente é usado para avisar que um personagem vai falar. Ou que vai se iniciar uma avistada. Geralmente quando um personagem vai falar. Na maioria dos textos. Tem os dois pontos. E a listagem. Quando eu vou fazer uma lista de compra. Que eu vou listar. Vou fazer aquela lista. Eu uso dois pontos. Porque eu vou listar as coisas que eu vou comprar. Como exemplo. Café. Açúcar. Faz parte daquela listagem. Da lista de compra. Na receita também. Eu sempre vou usar os dois pontos. Porque eu vou listar os ingredientes que eu vou usar naquela receita. Vamos supor. Trigo. Ovos. E tem o sinal. O travessão. O travessão. Ele indica a fala. De alguém. É um diálogo. Geralmente quando a gente usa o travessão. Ele vem acompanhado por dois pontos também. E a fala que aquele personagem vai falar. Como aqui. Um exemplo. A professora falou. Dois pontos. Aí eu vou usar o travessão. Criança. Abra o livro na página do outro. Esses aqui são os nossos sinais de pontuação. Mas a gente tem outro. Mas por enquanto a gente vai aprender só isso. Tchau e até a próxima.